O governo federal atualizou o programa Celular Seguro, criado para inibir furtos e roubos de telefones celulares. O programa pode ser acionado por quem teve o celular roubado para bloquear o acesso aos dados do aparelho. Criado há três meses, agora foi atualizado. O cadastro está mais simples. Agora só é necessário informar o número de telefone, o nome da operadora e a marca do aparelho. O usuário também ganhou até 15 dias para notificar perda ou roubo pelo aplicativo e pode escolher quais dados serão bloqueados no telefone. Segundo o Ministério da Justiça, as mudanças foram implementadas a partir de demandas de usuários e parceiros. A nova versão pode ser acessada na internet, no endereço celularseguro.mj.gov.br ou nos aplicativos para Android e iOS. Até agora, o programa Celular Seguro cadastrou 1 milhão e 861 mil usuários e já soma quase 40 mil alertas de bloqueio.